Solteiro tipo Solteiro tipo Beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar você dê pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa, faz o tempo que eu comecei Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Beija-flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar um CD pra ela escutar, será que ela ouve essa E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa, não demora que eu tô com pressa Rebeca, é você que me interessa